Aqui é o Terrara do meu basilisco Pediram pra eu gravar Eu tô gravando aí pra vocês verem Aqui tá só a lâmpada UVD Deu um problema com a minha lâmpada O bocal quebrou Aí tá frio, eu coloquei um aquecedor Virado pra ele pra ver se resolve alguma coisa Tá 27 graus lá dentro Eu coloquei o aquecedor porque tava 18 Eu fiquei meio com medo Eu tô usando essa lâmpada UVB E essa daqui pra noite E essa daqui daquelas normais Pra Aquecer durante o dia E tá ficando bem Tem um espaço da hora pra ele andar Coloquei folha Agora eu vou fazer o... Alguma cobertura pra trás Pra ele poder Dar uma escalada Se alguém tiver alguma sugestão O Captive falou pra eu colocar... Colar a casca de pinos Eu tô... Eu já comprei a casca Só falta colar, meu amor Quando eu tiver pronto Eu posto mais foto Mas é isso aí, meu terrário E aí E aí E aí Obrigado.